Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, essa semana foi revelado nada mais nada menos que 48 minutos de gameplay do aguardado Cyberpunk 2077, novo jogo dos criadores da série de games The Witcher. E como era de se esperar, os fãs da CD Projekt, assim como eu, ficaram eufóricos e bombardearam a empresa de perguntas em seus fóruns, e uma delas diz respeito ao que pode acontecer caso o jogador falhe em uma missão, como isso irá impactar na história? Um dos designers do game comentou a respeito e aproveitou também para poder falar sobre o sistema de progressão de habilidades do personagem principal, Só que antes de entrarmos nesses detalhes aí, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, é muito importante meus amigos, e acesse também o nosso site que é o mail.sexy, que tem notícias lá diariamente sobre o mundo dos games para vocês. Então vamos lá meus amigos, Philip Weber, um dos designers de Cyberpunk 2077, respondeu a uma pergunta de um usuário a respeito de como falhar nas missões do game irá impactar na história. E o mais surpreendente, e o que nos deixa ainda mais intrigados e curiosos aí pelo game, é que não vai existir uma tela de mission failed, né, indicando que a missão falhou, ou a possibilidade de tentar novamente. Não! É vida que segue normalmente aí, caso você não consiga concluir uma tarefa. E eu vou ler aqui pra vocês na íntegra o que o designer falou, vejam só. Sim, você pode falhar em missões, nós não temos um estado de game over, o único game over possível acontece quando você morre. Quando você falha em uma missão, isso se torna parte da história, você vai ter que lidar com as consequências. Só essa frasezinha final aí já é suficiente pra gente poder perceber a amplitude da coisa, né gente? E o quanto nós, jogadores, teremos que ser cuidadosos nas nossas escolhas pra que a missão não acabe falhando e nos fazer pensar também o quanto isso vai afetar na nossa história, né? O quão crucial essa missão que a gente vai tá fazendo vai ser importante pra nossa jornada aí. Isso vai ser muito interessante, cara. Isso dá uma gama enorme de vertentes que a gente pode seguir quando a gente estiver jogando o game. Isso é muito interessante. Ele aproveitou também pra poder comentar sobre o sistema de habilidades do personagem e ele garante que essa progressão vai ser bastante fluida, né? Dando a possibilidade ao jogador de definir um perfil totalmente customizável, né? Com a nossa cara, vamos dizer assim. E ao responder a respeito disso, ele ainda informou o nome dos perfis em uma outra declaração que eu vou ler pra vocês aqui agora, vejam só. A progressão de habilidades ainda está em desenvolvimento. O que sabemos é que há três direções que você pode tomar. Solo, Netrunner ou Tachy. Ou seja, esses perfis dizem respeito a cada habilidade que tá presente no game ali. E vai possibilitar que nós jogadores façamos um mix deles pra poder criar um personagem único. O que é uma característica do Cyberpunk bastante interessante, né? Que a gente não fica limitado a apenas uma habilidade de uma determinada classe, alguma coisa do tipo, não. A gente vai poder constantemente customizar o nosso personagem pra que ele fique da maneira que a gente quer, né? Imaginem só, a gente tá querendo ali entrar num combate corpo a corpo com um cara. E em alguns momentos a gente tá querendo ficar mais recuado, atirando de longe, alguma coisa do tipo, entendeu? Imagina só a gente ter essa liberdade de definir algumas características que vão nos ajudar, né? Que vão nos dar vantagem nesses momentos. Vai ser bem legal isso também. E sem dúvida vai exercitar bastante a criatividade da galera, gente. Tenho certeza. E além disso, a própria CD Projekt falou sobre um outro ponto que tem sido bastante debatido nas redes sociais, né? Principalmente quando eles lançaram esse gameplay aí pra todo mundo, que é o uso da câmera em primeira pessoa, né? Pois alguns fãs da empresa, eles não curtiram essa mudança da perspectiva, né? Que muitos achavam aí que ia seguir os modos do The Witcher 3, que é em terceira pessoa e tudo mais. Mas a equipe do Cyberpunk já disse que não tem intenção de alterar essa câmera ou colocar uma opção pra mudança dela. Pois pra eles, essa perspectiva, ela garante uma maior imersão naquele universo. Eu, particularmente, eu achei bem legal o que foi apresentado, tudo que eles mostraram no gameplay, o mundo mesmo tá muito bonito, o esquema ali da câmera em primeira pessoa. Eu achei que encaixou muito bem com a proposta do game. Mas assim, eu gosto muito de jogos de tiro em primeira pessoa. Eu também achava que eles iam seguir mais ou menos os mods aí do que foi feito no The Witcher 3. Mas ainda assim, cara, conhecendo a CD Projekt, como eles são, o carinho que eles têm com seus jogos e com a comunidade deles, eu tenho certeza que vai vir uma coisa muito foda aí, cara. A gente já pode ter um gostinho com esse gameplay longo que eles lançaram aí, que realmente tá bem legal, tá bem massa. A gente segue ainda aí sem uma data de lançamento, eu acho que vai demorar bastante pra esse jogo sair ainda. Então, só nos resta esperar aí por mais informações que forem saindo. E eu vou trazendo, obviamente, essas notícias deliciosas aqui pra vocês. Então, eu gostaria de pedir a você agora que tá assistindo pra poder comentar aqui embaixo o que você achou do gameplay. O que você achou dessa questão das falhas das missões aí, influenciar no rumo da sua história. Sobre essa perspectiva da primeira pessoa, sobre a progressão de habilidades. Eu vou gostar muito de conversar com você sobre isso aqui embaixo. E não se esqueçam novamente de deixar o like aí embaixo, meus amigos. Se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho, gente. Ativem o sininho porque é muito importante, nossa senhora. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve eu volto com mais vídeos. Um beijo. Gostoso esse 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho